Lembra que a gente mostrou o caso de um jovem que teria sido agredido, fortemente agredido, por um motorista de aplicativo em Anápolis, a Pauladas? Pois é, a informação é que o motorista teria passagens pela polícia, passagens por coisa séria. Hoje o suspeito prestou um depoimento. Eu vou conversar agora com o delegado Daniel Nunes Guimarães, que está investigando o caso. Boa noite, doutor Daniel. Já de cara eu quero saber o que esse cara falou e quais seriam passagens que ele tem. Doutor, boa noite novamente. Boa noite. A polícia se viu, através de suas atividades investigativas, no dia de hoje ouviu esse motorista do aplicativo. Sobre os fatos, ele também apresentou sua versão, ele se apresentou voluntariamente, apesar de nós já termos a qualificação dele. Sabemos quem que ele era, mas ele apresentou aqui com o advogado. Contou-nos que na noite ele foi chamado para uma corrida, na região central de Anápolis, no qual uma pessoa havia chamado para uma corrida. Quando ele foi até o local, na verdade, haviam três pessoas e que no meio da corrida, do destino, a solicitante cancelou a corrida. Diante disso, ele indagou as pessoas o porquê do cancelamento. Não foi dado o motivo, segundo a versão dele, né? E aí ele percebeu que o motivo do cancelamento era porque tinha havido um vômito, né? Uma pessoa via ali, estava passando mal e vomitou no veículo dele. Então, aquilo ali impediria ele de continuar a atividade, o trabalho dele, né? Eram duas horas da manhã. Ele alegou que houve ali um pequeno desentendimento, porque ele queria receber os valores daquelas pessoas. A princípio, ele alega que pediu o valor de 50 reais, né? Para fim de pagar, né? O lavagem do veículo. Houve uma discussão. Ele alega que as pessoas, que os passageiros partiram para cima dele, né? Começaram a agredir-o e ele, como forma de se defender, com aquele taco de beisebol, né? Agrediu, né? Agrediu o jovem, né? Na região da cabeça. Depois, ele evadiu do local. Agora, eu quero saber, ele tem passagens? Qual que é a capivara desse rapaz aí? Porque, se ele tem passagens, como é que ele conseguiu se inscrever na plataforma? O que a gente já sabe até agora? Olha, por legislação, por lei, a polícia civil e qualquer órgão de segurança pública, é proibido de oferecer antecedentes, registre ocorrências policiais de pessoas, né? Pretére, né? Registro de antecedentes criminais, ele tem. A gente não pode estar aqui revelando quais e que registro criminal ele tem. Mas ele tem alguns antecedentes criminais. A gente não pode falar quais, porque essa informação é até protegida por lei. Como é que ele conseguiu o registro no aplicativo? Porque, se ele tem passagens e antecedentes, ele falsificou esse registro? Como é que foi? Não, é como eu te falei, né? Por exemplo, se uma pessoa responde um inquérito policial, né? A polícia, ela é proibida de fornecer certidão com um efeito positivo, né? Existe uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que hoje, atestado de antecedentes criminais, ele não vem constando, né? Aos registros policiais que a pessoa tem. Essa informação de que passagens que a pessoa tem, ela é pra uso exclusivo interno das investigações policiais, ou pra uso do poder oficiário. Essas informações não são mais prestadas em certidões como era antigamente. Ah, então eu tô entendendo. Então, por exemplo, se o cara tem passado... Se não for um trânsito e julgado alguma coisa assim, não vai aparecer lá. Não vai aparecer na certidão dele. Não vai aparecer na certidão dele. Porque antecedentes criminais, né? Principalmente relacionados aí a inquéritos policiais, pode ser que o indivíduo seja absolvido em uma esfera judicial, né? Então, não vai gerar efeito pra ele. Então, é interessante que isso não traga prejuízos, né? Pra vida dele como um todo. Eu entendi. Agora eu entendi, doutor. Agora eu quero saber da parte de vocês aí, em investigação, quais são os próximos procedimentos, quais são os próximos capítulos aí dessa história. Bem, nós temos duas versões dos fars, né? O que nós temos aqui de maneira objetiva é que houve uma agressão, como o aparelho celular dele foi danificado. Agora, existem versões que supostamente ele tem arrancado com o veículo pra cima de uma das passageiras, né? E essa versão só vai ser comprovada através de câmera de segurança. Nós já temos imagens, nós já estamos rodando ali pela região onde aconteceu essa agressão, esse desentendimento, pra verificar se o caso, além de uma lesão corporal de natureza leve ou de uma simples dano, pode configurar ou não uma tentativa de homicídio. Mas pra isso, a gente precisa de dados mais objetivos. Como eu falei, a gente ouve as vítimas, elas dão uma versão dos fatos. Se ouve o autor, também ele dá a sua versão. E ambas, aparentemente, parecem verossímilas. O que pode, assim, nos ajudar a concluir um fato mais grave são dados objetivos, né? Câmera de segurança ou até, às vezes, uma prova testemunhal que não tenha vinculação com as partes. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. As portas aqui do Cidade Alerta estarão sempre abertas. Qualquer novidade é só chamar a gente.